Qual a diferença entre o socialismo e o capitalismo? No socialismo o povo espera pelo pão, no capitalismo o pão espera pelo povo. Para vocês terem uma ideia, tem um vídeo antigo do atual candidato a presidente dos Estados Unidos, o Bernie Sanders, em que ele diz coisas muito interessantes ao defender o socialismo. E entre outras coisas, ele diz o seguinte com relação ao racionamento de produtos alimentícios nos supermercados. Ele diz o seguinte, é engraçado, às vezes os jornalistas americanos falam mal de um país só porque as pessoas esperam em longas filas para conseguir comida. Pois eu acho que isso é uma coisa muito boa. Sabe por que em alguns países não existem filas por comida? Porque os ricos compram toda a comida e os pobres morrem de fome. Bacano o socialismo, né? Fazer com que todo o povo seja igualmente miserável não é exatamente progresso. Mesmo porque alguns são igualmente miseráveis classe A. Tem uma estatística lá nos Estados Unidos que diz que 49% das pessoas com idades entre 18 e 20 anos são simpáticos ao socialismo. Eu nunca entendi direito como é que os jovens, que normalmente têm uma tendência contestadora, chegando mesmo a desafiarem as autoridades, sejam defensores do socialismo. Um regime em que um grupo de pessoas controlam tudo. Controlam seu destino, controlam seu comportamento, controlam sua paz, seu bem-estar. Um regime político centralizado e com todo o poder concentrado na cúpula do governo, onde ele, governo, decide tudo. Vamos supor que os líderes sejam espertos, sejam carismáticos, com grande poder de convencimento junto ao povo, pessoas bem-intencionadas, grandes líderes. Isso é ótimo. Só que a economia não pode ser conduzida e planejada de forma centralizada. A economia é dinâmica. Ela envia pistas e sinais que mostram a sua movimentação oscilante, ora para um lado, ora para o outro. Ela oscila dos consumidores para os produtores. E o mais importante, ela está sempre sujeita à lei da oferta e da procura. E políticos e burocratas não têm conhecimento suficiente para comandar esse dinamismo da economia. Portanto, dar o controle da economia a eles é algo assustador e um risco muito grande. E foi exatamente por isso que a União Soviética teve uma escassez de pão, de sapato, de manteiga, de tudo, enfim. Os Estados Unidos, em 1989, recebeu a visita do presidente da Rússia, o Boris Yeltsin. E na sua visita ele foi a um supermercado e ele ficou bocadinho aberto, ficou atarantado ao ver tantas opções de produtos disponíveis no supermercado que ele fez o seguinte comentário Como é possível tantas opções? Eu estou realmente perplexo! Eu não sei se é assim o sotaque russo, mas ele falou isso. Mas explicando ao Boris, no capitalismo, quando você permite as pessoas comprarem e venderem bens, você está respondendo a incentivos dados pela economia e principalmente pela lei da oferta e da procura, regulando os preços e assim as coisas tendem a funcionar. Então, qual a razão do capitalismo ser tratado como sendo uma coisa perversa? Talvez porque o capitalismo só tenha um terço da simpatia dos adolescentes. Na verdade, o capitalismo nada mais é do que a economia controlada pelas pessoas ao invés do Estado para gerar lucros. Dirá um mal-humorado radical, o lucro é perverso. Não, o lucro não é perverso. O lucro é uma recompensa a alguém que produz alguma coisa que outras pessoas querem comprar. No sistema capitalista, essa troca é voluntária. Mais que o dinheiro, as pessoas valorizam o bem e com isso todos ganham com a troca. E se alguma coisa estiver com o preço exagerado, esse produtor terá que ajustar o preço de acordo com o valor regulado pelo mercado. Ou não terá outra alternativa a não ser a falência. Bom, muitas pessoas colocam a culpa da situação do sistema atual ao capitalismo. O que não deixa de ser decepcionante. O capitalismo nada mais é do que separar a economia do Estado. Socorrer bancos ou subsidiar corporações, isso tudo é o contrário do capitalismo. Não ponha culpa no capitalismo por isso. Pra mim, a cara do capitalismo é aquele sujeito que arrisca tudo que tem em cima de uma ideia em que ele acredita que transformará a vida das pessoas para melhor. E isso é fantástico. E esse cara se chama empreendedor. Enfim, pra terminar, o socialismo é o controle do Estado. E o controle do Estado significa menos opções para o povo. E isso eu acho que não é legal. E isso eu acho que não é legal.